Oi pessoal, bem-vindo ao canal Tera Damatur de Perfumaria. Gente, hoje a resenha é sobre o novo eu da Jacti, o Pink Vibes. Ele foi lançado agora no episódio 3 de 2023 da Jacti, no ciclo 3, né? Tem 200ml. E é o mais novo lançamento aí da linha eu, né? Mas o último eu lançado tinha sido o Eu Sunset, que eu fiz resenha pra vocês. Tem resenha dele aqui no canal. E o Eu Glanite, vocês se lembram? O Eu Sunset foi lançado no episódio 14 do ano passado, lembra? Da Mayari e da Maraíza na capa. E o Eu Glanite foi lançado no 10 do ano passado, no Dia dos Pais. Lembra que era o Corvette Black, né? Na capa. Nossa, que delícia! Gente, ele é meio alcoólico. Ele é docinho, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um pouco alcoólico. Não consigo explicar, sabe? Ele é doce, mas ele é bem alcoólico ao mesmo tempo. Sabe? Bem... Bem licoroso. Vamos ver as notas, gente. O caminho fativo dele é o frutal sensual, tá? Do Eu Pink Vibes. Ele abre com tangerina, morango e pêssego nas notas de topo. Que deve ser esse dulçor, né? Esse dulçor que eu sinto quando eu borrifo ele. Deve ser dessas notas, dessas frutas que ele abre. Deve ser porque eu sinto um pouquinho do dulçor do morango, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa cítrica. Deve ser a tangerina, né? E um pouco do dulçor do morango e do pêssego. E como o morango é... O morango é ao mesmo tempo... Ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é azedinho, né? O morango. Então por isso que eu sinto ele doce e ao mesmo tempo cítrico. Nas notas de coração ele tem flor de lótus, lírio do vale e sândalo. E nas notas de fundo, musk, baunilha, âmbar e praliné. Gente, as notas olfativas dele, segundo a própria Jequiti, tá? São notas oficiais da Jequiti. Mas eu gostei bastante. Eu acho que quem gosta de frutas vermelhas... Quem gosta de morango... Eu acho que vai se identificar com a fragrância. Mas ele não é um doce enjoativo. Eu não sei se por conta da flor de lótus... A flor de lótus com o lírio do vale... Eu acho que deu essa quebrada no doce, tá? E o morango... Vocês sabem que o morango tem esse dulçor, né? Mas ao mesmo tempo ele é azedo, ele é cítrico. Na mesma proporção que ele é doce, ele é cítrico. Tá bom? Então... Ele não ficou tão doce, sabe? Ele é doce, mas ele não é 100% doce. Tá? Eu acho que ele ficou... Eu creio que ele ficou... Pelo menos na minha pele... Ele ficou uns 70% doce... E 30% um floral alcoólico. Tá? Ele ficou 70% doce, né? Por conta do... Da baunilha, do morango, do pêssego. Mas ele não é 100% doce. Ele não é só doce. Sabe? Ele tem mais coisa aí. É bem complexo. Sabe? Eu achei esse Eupink Vibes bem complexo. Porque ele tem... Sim, um dulçor. Que é comum, né? A todos da linha E.U. Todos os Splashes da linha E.U. Da Jequiti são doces, né? Como eu falo pra vocês. A linha Caminho das Águas é fresca. A linha Vida é floral. E a linha... Dos Splashes, né? E a linha E.U. Vocês sabem que é a linha dos Splashes docinhos mesmo, né? Da Jequiti. Todos os E.U. Todos os Splashes. A cada novo Splash que eles fazem tem esse DNA doce, né? Os E.U.s têm esse DNA gourmand. Esse DNA doce. Os Vidas têm o DNA floral. Não adiante. Os Caminhos das Águas têm o DNA fungérico. Mais cítricos, mais para o verão. E os E.U.s são feitos mais para o inverno, né? Porque são mais gourmands, mais doces. E os Vidas ficam ali no meio a meio, né? Como são florais, os Vidas dá pra serem usados em qualquer ocasião, né? Cabem aí em qualquer estação do ano, em qualquer hora do dia. Os Vidas são mais ecléticos, né? Porque são florais, dá pra usar tanto de dia como de noite. Em qualquer estação do ano, né? Agora os Vidas. E agora os Vidas.